A restauração de duas rodovias que cortam uma região do Vale do Rio Doce acaba de entrar na reta final. O pavimento nos quase 25,5 km da MG 329 entre Caratinga e Bom Jesus do Galho já está completamente restaurado. Da mesma forma, as obras nos quase 25 km da LMG 823 que liga Inhapim a São Sebastião do Anta também estão avançadas. Juntas, as melhorias somam cerca de 45 km de extensão, favorecendo a qualidade de vida dos moradores e impulsionando a economia da região que é vocacionada para o plantio do café. Os serviços do governo de Minas, sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, somam o investimento de 20 milhões de reais.